Seu final de semana vai ser gostoso? Tudo bem? Linda Maria, cartas e tarô. Meus amores, de domingo a domingo, feriado também, tá? Só com a sua energia. Seu final de semana, manda pra cá o positivo. Pensamentos e sentimentos positivos. Manda pra cá o melhor. Coloca Deus agora aqui. Fala com Deus. Pede pra Ele te mandar o melhor hoje, agora e sempre. Seu final de semana, vida amorosa. Seu amor não te esqueceu. Te ama. Seu final de semana, tanto pra você quanto pra pessoa amada.